Música João Antunes e Jéssica Pontes foram os grandes vencedores da 7ª edição da Meia Maratona de Famalicão. Os famalicenses arrecadaram os melhores tempos. Nesta prova de 21 quilómetros que percorreu as artérias da cidade, seguiu até à zona este do concelho, na freguesia da Portela, e terminou no parque de estacionamento do Citeve. No pódio masculino, no primeiro lugar, João Antunes, da Prime Running Club, alcançou a meta em 1 hora e 5 minutos. O atleta falou sobre a intensa preparação. Gostei muito de fazer a prova, já estava com a preparação neste sentido. Como eu sou do concelho e já tinha ficado em segundo classificado na última edição, tinha como objetivo de tentar chegar ao pódio, aqui novamente. Foi muito trabalho até chegar aqui, este primeiro lugar era uma ambição grande? Era um objetivo, tendo em conta que sabia que o leque de atletas que ia estar hoje na prova me permitia ter esse objetivo, treinei nesse sentido. E sempre foi uma prova mítica para quem é daqui da região e tinha posto nestes objetivos mais de inicep. Foi um bom despico com o José. Desde o início eu sabia que éramos atletas com potencial de chegar à vitória e tive que gerir, porque ele também estava bastante bem. Eu sei que ele tem um valor muito similar de o meu. E vi que ele estava com boas capacidades também para vencer e tivemos que repartir-lhe os esforços. E consegui ser feliz no final, faltava 4 quilómetros. Sabia que tinha que fazer ali a diferença, porque os outros me deixaram a descer e tinha que estar posicionado. A compor o pódio masculino esteve também o atleta José Sousa, do Clube Atletismo de Mira, em 2º lugar com 1 hora e 6 minutos, e José Azevedo, do Boa Vista Futebol Clube, em 3º lugar com 1 hora e 9 minutos. O frio que se fez sentir foi o maior obstáculo da atleta da time L Comandante, que se mostrou satisfeita com o excelente resultado de 1 hora e 18 minutos. Estou a correr em casa, foi recorde pessoal, ou seja, foi uma mistura de emoções muito grandes. Nunca tinha ganho aqui e estou muito feliz por estar aqui. E tive mais dificuldades. O frio sem sombra do meu, estava muito frio. demorei muito tempo a aquecer e isso foi mesmo a maior dificuldade. A completar o pódio feminino, em 2º lugar, Doroteia Peixoto, com 1 hora e 20 minutos, dos Amigos da Montanha e também Mónica Silva, em 3º lugar, do Clube Desportivo de São Salvador do Campo, a fazer o tempo de 1 hora e 23 minutos. Com um total de 2.200 participantes, 1.600 para a meia-maratona e outros 600 para a mini-maratona, a prova ficou marcada por diversas contingências devido à pandemia de Covid-19. Os participantes tiveram que apresentar certificado digital ou teste negativo e o uso de máscara foi obrigatório antes e depois da prova. Apesar das dificuldades, a prova tem-se mostrado uma aposta ganha para a entidade organizadora Aranporto. Acho que está aqui um matrimónio perfeito. Pela minha parte, sinto-me honrado pela confiança que a cidade de Formalicão e, sobretudo, a sua Câmara Municipal deposita em nós desde a 1ª hora. Nós fizemos nascer este evento e, hoje, para mim, das 7 edições, foi a melhor de todas, por uma razão muito simples. Eu não imaginava encontrar a animação, vocês não imaginam, a animação que estava no percurso. E a animação espontânea de pessoas que abriam os seus carros com música a tocar, à porta de casa, sobretudo na viagem para Telhado, foi brutal. E, portanto, quer dizer, acho que isto tem todas as condições para andar, crescer, a pandemia que nos abandona de vez, para que estas pessoas que ainda têm algum receio de vir a estes eventos venham daí, mas nota-se também uma coisa, há aqui novos corredores, há novas, portanto, a corrida conseguiu novos participantes e a meia-maratona de Formalicão está aí com a pujança que teve em 2019 e em 2021 estamos sinceramente felizes. A prova contou com um apoio monetário de 30 mil euros do município de Formalicão, até porque a iniciativa vai de encontro à ambição de tornar Formalicão na Cidade Europeia do Desporto. À medida que as edições vão passando, a consolidação desta iniciativa está a verificar-se e, portanto, claro que sim, é uma aposta ganha e também é um contributo também para que a nossa candidatura à Cidade Europeia do Desporto também seja uma realidade em 2025. E o número de participantes tem cada vez sido maior? Sim, muito significativo. Temos verificado também, ao longo dos anos, mais gente a praticar desporto, desde nas modalidades esportivas muito diferenciadas, quer-se do ponto de vista do exercício físico também que se verifica. Devo dizer-lhe e aproveitar a oportunidade que temos um projeto que se denomina Famalicão em Forma, que é muito apropriado para as pessoas que caminham e, portanto, está disponível para as pessoas, para os famalicenses, que estamos a descentralizar também para um conjunto já de freguesias, por forma a que cada vez mais pessoas pratiquem desporto. A Cidade Europeia do Desporto A Cidade Europeia do Desporto A Cidade Europeia do Desporto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto